Música Bom dia, está começando mais um Bahia Motor. Acompanhe aqui na TVE as novidades do Mundo Motorizado. Música Metrô amplia serviços e tira carros da rua. Diretor de design da GM fala das linhas do cruz. Repórteres do Bahia Motor fazem desafio entre metrô e ônibus. Os preparativos dos pilotos da Ford para a prova de resistência mais famosa do mundo. E bandas voltam ao desafio do kart em dó. Tudo isso e muito mais você vê agora no Bahia Motor. Música Um dos pontos de maior destaque do lançamento do novo Chevrolet Cruze é o design. O visual do sedã médio ficou muito bonito e Selma Moraes foi saber na fonte o motivo dessa beleza. A expectativa era muito grande. A busca pelo novo DNA da Chevrolet. E ele chegou no novo Cruze 2017. Completamente diferente do que você está acostumado a ver na primeira geração do Cruze. E ao meu lado o responsável por esse desenho novo. Por esse DNA novo pelo design. O chefe, o diretor geral de design da Chevrolet, Wagner Dias. Wagner, como é que vocês foram buscar um carro tão bonito com linhas tão aerodinâmicas? Esse é um trabalho que vem sendo feito há anos. Que a gente tem trabalhado na consolidação da nossa imagem. Até então a Chevrolet usava produtos derivados, por exemplo, no Brasil da Opel. Da Daewoo e em outros países na Coreia. Então há uns anos atrás começou um trabalho forte de consolidação da marca. Então isso foi o primeiro passo que foi dado com o Camaro. Um carro que fez muito sucesso. E detalhes do Camaro, quando a gente fala de muscularidade, dinamismo, horizontalidade no carro, na frente, atrás, na traseira. Tudo isso daí a gente vem trazendo para os carros nossos. Estão presentes no Impala em 2014, Malibu 2015, no Cruze 2016 e vem muito mais pela frente aí. Mas a expectativa do consumidor é muito grande com relação ao novo Cruze. E ele vem com as linhas completamente diferentes, quase um cupê. Explica como é que ficou esse desenho. Então, quem olha para esse carro e até esquece que ele tem quatro portas, né? Porque ele tem um apelo muito esportivo, né? Então quando você olha para o carro, o próprio perfil dele te sugere dinamismo, te sugere essa imagem de cupê. Então isso é uma tendência dos sedãs. Mas a expectativa é muito grande, era grande, e a gente começa com a mudança na frente do carro. Ela está com as linhas e os desenhos envolventes ali na frente. Isso. Para todos os ângulos desse carro, se você olhar, você vai ver que você vai ver linhas com ângulo. É difícil ver uma linha horizontal nesse carro. Então, é um produto que mesmo ele estando parado, ele te sugere dinamismo, né? Então você vê essas linhas com ângulos. A mesma coisa, essa linguagem do exterior é traduzida para o interior. Ele não tem aquele painel de instrumentos horizontal, né? Ele te passa uma amplitude, um espaço de conforto, mas quando você olha as linhas do interior, elas combinam perfeitamente, como se fosse uma continuidade do exterior para o interior. E na lateral, ele também tem uma visão muito bonita. E quando a gente olha de trás para frente, a gente vê muito movimento nele. Vê muito. Então, assim como eu te falei, o que a gente fala de muscularidade, são essas superfícies arredondadas e elas são seccionadas por essas linhas marcantes, né? Então, aí que a gente fala dinamismo são as linhas e muscularidade são essas curvas que você vê, que ele acentua onde pega a luz e faz sombra, né? Você tem essa leitura de sombra e brilho. Então, aqui está expressa o nosso DNA, quando a gente fala da lateral do carro. E essa ideia de esportividade vem com essa caída, que eu achei muito bonita no carro. Você, diferente do Cruze de hoje, que você percebe a divisão entre habitáculo, compartimento do motor e porta-malas, esse carro você não percebe. Ele é praticamente um monovolume, né? Você vê que ele é um sedã. Ele tem três compartimentos. Ele tem os três compartimentos, mas eles estão distribuídos de uma forma muito mais orgânica do que o carro de hoje. E quem trabalha no design tem que ter um cuidado todo especial com equipamentos, com materiais. Internamente, o carro está show. Até por questão do perfil do consumidor, que está sendo muito mais exigente nessa parte de materiais, a parte de conectividade, esse carro teve um trabalho super especial na parte do interior. Então, a execução dos materiais, os features que foram apresentados do interior, além da conectividade, você tem que ter facilidade de acesso a essa conectividade, porque senão você fica com dificuldade. Então, a comunicação é simples também. Os comandos que você vê, a nossa tela do MyLink, ela está integrada à forma do painel, ela não é aquela tela solta que fica perdida. Então, tudo foi pensado nesse carro. O chefe do design da General Motors do Brasil pensa o quê? Quando o consumidor bateu o óleo no olho nesse carro, o que é que ele quer que o consumidor diga? Uau, nada mais que isso. Esse é o carro? Esse é o carro. É que nem eu comentei na apresentação, nós, como designers, a gente ainda vê esse carro moderno, né? Porque nós paramos de trabalhar no design desse carro há dois anos atrás. A gente começou há quatro e parou há dois. Mas a gente ainda vê esse carro agora, para a gente, é surpresa. A gente ainda vê ele como moderno, mesmo para os designers. Os serviços do metrô ampliaram e agora os benefícios começam a aparecer. São mais de 700 carros fora das ruas para cada trem do sistema. O Baia Motor vai conferir de perto essa evolução. Para conversar com a gente aqui no Baia Motor, a Milton Trindade mais uma vez com a gente. Ele é gestor de atendimento aqui no metrô. E eu queria saber de você o seguinte, já passou a fase de adaptação, muitas novidades estão acontecendo no metrô. Como é que a população está reagindo a cada uma delas? Dinho, com essas alterações que tiveram, né? Ampliação de horário, redução de intervalo, mais trens em operação, a população está reagindo muito bem, né? Já tinha uma boa aprovação, uma boa aceitação por parte da população. E agora com os trens novos, horário, mais dias funcionando, está muito boa. De segunda a sexta agora, a operação está das 5h à meia-noite. Ampliou meia hora no período da manhã, duas horas no período da noite. O intervalo de trens reduziu. Eram 10 minutos durante toda a operação. Agora no horário de pico são 6 minutos, no horário de vale são 8 minutos. Aos sábados, domingos e feriados, e domingos e feriados não operavam, né? O intervalo está em 10 minutos. E operando no horário normal, né? De 5h à meia-noite, é isso? Sete dias da semana, das 5h à meia-noite. Eu queria que você deixasse bem claro para a população qual o maior benefício em ter mais trens. E obviamente, além do tempo de espera, eu creio que outros benefícios existam e sejam pensados pela concessionária. Isso, vamos lá, vamos dividir um pouco essa daí. Eram 6 trens, agora chegaram mais 5 trens novos. Então são 11 trens disponíveis para a operação do metrô Bahia. Evidentemente que não são os 11 trens que rodam simultaneamente, não há necessidade disso. Com o intervalo de 6 minutos estamos circulando com 7 trens. Então, na hora do pico, tem 7 trens disponíveis para a população. Os trens novos, até por conta do passar dos anos, houve um avanço da tecnologia. Não que os trens atuais não sejam bons, são muito bons, mas os novos já vêm com mais tecnologia. Então, por exemplo, ele tem passagem entre carros. Você tem de uma cabine, você consegue enxergar outra, é totalmente livre de um carro para o outro. As portas de embarque e desembarque são mais largas, isso dá mais conforto e agilidade no embarque e no desembarque. Tem monitores internos para informação com os usuários. Tem câmeras, tem os agentes de segurança nas estações. Hoje já são perto de 300 agentes de segurança para garantir uma viagem tranquila, segura, confortável dos usuários pelo metrô. Falando dos agentes, eu soube agora que tem uma novidade, é a Liga da Segurança, é isso? É isso mesmo, é uma campanha, a Liga da Segurança. Vamos conhecer uma das super heroínas, digamos assim, né? É isso aí. Essa é a Lori. Ela tem nome? É uma campanha com o objetivo de orientar o usuário, lembretes importantes para ele durante a viagem. Eu acredito que o metrô, ele realmente tem um lado muito, muito ecologicamente correto, digamos assim, né? Um metrô equivale aí, você colocando a capacidade plena de um trem, apenas um trem do metrô, você está reduzindo aí, por exemplo, o equivalente a 17 ônibus, né? Se a gente falar de carro, o particular, né? Nós estamos tirando algo em torno de 700, um trem equivale a 714 veículos particulares, o automóvel, né? Além disso, também, tem os bicicletários, as estações possuem bicicletários. Então, o usuário, ele pode chegar na estação com a sua bicicleta, deixar lá, não paga nada por isso e utilizar o metrô. Olha, eu queria só deixar claro que eu já gravei muitas matérias com vocês aqui no metrô, então eu quero te propor um desafio agora. Eu vou para Lapa, mais uma vez de metrô, correto? Beleza, eu tenho certeza que vai ser tranquilo. Eu tenho pena do nosso amigo Leobala, que vai soar bastante no ônibus, mas é aquela história, cada um com o seu talento. Eu vou pegar o meu metrô numa boa, vou para Lapa tranquilamente, mas isso é daqui a pouquinho. Então, eu quero te desafiar a você chamar um intervalo comercial. Comercial. Daqui a pouquinho voltamos com a parte prática, vamos para Lapa de Rolê, vem com a gente. Dinho Júnior e Léo Bala partiram para um desafio e vão mostrar o mesmo trajeto feito de metrô e de ônibus. Vamos ver quem se deu bem? E hoje o Bahia Motor veio falar de mobilidade urbana. Opa! E aí, Dinho? Aê, Léo Cinto, beleza? Como é que vai? Vem cá, você veio fazer o que é que hoje nessa sopina já? Bom, eu vim andar de metrô. Não, 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 no metrô vou eu, como eu estou engomadinho, ó. Sim. Moleque, você vai de ônibus. Eu de ônibus? Para Lapa. Para Lapa. E eu vou de metrô. Mas a gente tem que fazer o quê? Qual o mais rápido, é o ônibus ou o... O mais rápido é o metrô, claro. Aí você vai e não tem ônibus. Quer bater para o ímpar? Não, mas por que você vai de metrô? Eu vou de metrô porque eu sou mais bonito, estou mais engomadinho. Não, para o ímpar. Ah, para o ímpar? Ímpar. Então vamos lá, você perdeu, você vai de Buzú e aí é isso. Não, tem três vezes isso. Não, já foi, já bateu. Você não viu, não? Quando eu era pequeno era assim, era três vezes. Ah, bora. O mundo mudou. Vamos de ônibus. Tchau, Léo Zito. Beleza. Tchau, Léo Zito. Tá bom, bora de ônibus. Ele foi de metrô, vou de ônibus. Vamos de metrô, vem. Vem com o Bahia Motor. Dinho já está subindo lá para pegar o metrô, fazer o quê? Bora. Enquanto o nosso querido amigo Léo Ballas está indo no terminal rodoviário de ônibus, aqui estou eu, pronto para viajar oito estações até chegar à Lapa. Rapidinho, uns 15, 16 minutos. É isso que a concessionária promete, você viaja conosco. Ah, o ar-condicionado é tão bom. Você vê, agora eu fico sem entender por que as pessoas vão de ônibus ao invés de pegar o metrô. Ô, minha tia, todo mundo correndo aqui para pegar o buzú, vambora. Bom dia, gente. A fila do Lapa é essa aqui, é? Chegou o Lapa ali, ó. Agora eu quero ver, meu amigo. Quanto tempo mais ou menos até a Lapa, vocês sabem? Não? Vamos para a Lapa. Tenho certeza que é a melhor opção para você chegar mais rápido. Agora, como será que o Léo deve estar, hein? Estou aqui na porta aqui do buzú. Oito horas, oito minutos. Vamos ver quanto tempo nós vamos chegar na Lapa. Bom, estamos aqui no metrô, no novo trem, bonito e maravilhoso. Existem pessoas responsáveis pela condução desse metrô, obviamente, né? A gente vai conversar com a Eleni Barbosa. Eleni, por favor, vem até a mim para a gente conversar um pouco com você. A Eleni, que é sim, operadora, é operadora que chama, né? Operadora de trem. A gente conduz vidas, né? É um trabalho muito sério, muita responsabilidade, muita atenção. Nessa condução, existe toda uma limitação, todo um estudo de que velocidade usar, de como conduzir para que as pessoas se sintam à vontade. Com toda certeza. Na verdade, é como se tivesse dirigido um carro, que na verdade eu conduzo quatro carros, né? Então eu fico com atenção em quem está aqui no primeiro carro junto comigo, no segundo, no terceiro e no quarto. Por que o metrô? Por quê? Para mim, o metrô serve muito para o bairro que eu moro, entendeu? Tem águas claras. Porém, que ainda não chegou lá, mas a gente está ansioso, esperando chegar, porque o meio de transporte que a gente usa é uma dificuldade. Eu, às vezes, tenho que andar, às vezes, até um quilômetro para poder pegar um transporte, para chegar mais cedo no local onde eu quero chegar. Daí o seu Gracie aqui, sentadinho no ar-condicionado. Agora, como será que deve estar o Léo lá, hein? Deve estar no aperto, hein? Vamos ver? Gente, bom dia. Desculpe, interrompei o silêncio, a viagem de vocês. Lembra dessa? Aí, ó. Quem nunca passou por isso? Deixa eu passar aqui um pouquinho. Licença. É, meu amigo. Apertado aqui o negócio. Sim, estou aqui passeando pelo metrô. Só tem gente bonita, todo mundo feliz, até porque tem ar-condicionado. O engarrafamento já começou. Olha pra lá, Fábio. E o senhor conseguiu um lugar aí hoje, hein? É a coisa mais difícil, senhor, eu vim sentado nesses ônibus. Melhor do que ganhar na Mega Sena. Verdade. Olha, são 8 horas e 14 minutos. A gente saiu de lá 8 e 8. Já se passaram aí 6 minutos. Não é isso? 6 minutos, é. 10 minutos já se passaram. Dinho, você já está onde aí? Você que foi de metrô. Agora são 8 e 21 e eu fiz as contas no meu relógio, que tem calculadora, que eu vou chegar primeiro que o Léo Bala. Aí eu não sei, né? É, rapaz. 16 minutos depois, meu amigodinho já chegou aí, né? 16 minutos depois, chegamos à estação Lapa, o nosso destino. Estamos desembarcando nesse momento. Já está aí no metrô, já está lá na estação da Lapa. E eu estou muito curioso, porque será que o Léo Bala já está aí me esperando? Não, eu aos 10 minutos, eu tinha acabado de contornar a estação Pirajá. Eu cheguei antes dele. Não sei, eu acredito que eu cheguei antes, né? 25 minutos depois, nós vamos chegar aqui no primeiro ponto depois da estação Pirajá, que é o primeiro ponto da Bonocu. Pronto, aproveitar aqui o piloto. Bora, Fábio, bora ligeiro. Ligeiro. Pô, piloto, na moral, não deu não, viu? Agora a Dinho já chegou lá, está de boa, né? Olha aí, olha. Estamos chegando na Lapa. Olha que felicidade a mim agora. Chegamos. 45 minutos de lá até aqui, meu amigo. E o Léo já está chegando, é isso? Léo Bala chegando com a outra equipe, depois de um rolê. Oi, amigo. Você me paga. O que foi que eu fiz? A equipe toda me paga, vocês vieram de metrô. Por quê? Eu vim de ônibus, 45 minutos de lá até aqui, vocês só levaram 16. Não, 45 minutos, sério? E vem cá, me fala a verdade. Me abraço, estou suado, me abraço. Deixa eu ver, vai. Ué, mas vem cá, como é que foi a viagem? Foi tranquila? Então foi tranquila, né? Ônibus cheio, né? Vim apertado, né? A chuva também. Mas foi bom, foi bom. Você quer saber como é que foi a minha viagem? Foi tranquila também. Muito bom. Eu soube que tem ar-condicionado. É, tem ar-condicionado, novos monitores, muita coisa nova. Agora, Léo, quer que eu diga uma coisa boa? Digo, vamos lá. É importante a gente falar uma coisa pra quem está assistindo Bahia Motor. O quê? É que dependente da forma de se locomover, Salvador está atendendo muito bem a população. Mas enfim, tudo isso foi só pra você sentir na pele, ou melhor, a gente sentir na pele o que a população sente todos os dias, não é isso, Léo? Pois é, rapaz. Agora vocês, atenção governantes, prefeitura e governo do estado. Por favor. Vamos trabalhar só pra organizar esse sistema de integração. Sim, pois é. É muito, é muito, a população está precisando muito disso. Vamos deixar a política de lado e vamos ajudar o pessoal, o povo realmente. Pois é, que é muito importante. Com esse sistema de integração. É, e é tudo que está faltando, né, Léo? Só falta isso. Agora, o que é que... Muita gente falou. Ah, o metrô é bom pra mim, mas eu vou ter que pagar de novo? Verdade. Essa é a grande questão, então vamos resolver esse probleminha pra que todo mundo utilize o melhor sistema pra você, né? Que escolha? Quero vir de metrô, vou de metrô, quero ir de ônibus, vou de ônibus, enfim, é importante a gente atender a população. Agora eu queria pedir uma ajuda a você. Vai, qual é a ajuda que você quer? Por favor, Nola, você como diretor geral de imagens, deixa eu voltar de metrô? Não, deixa eu pensar, peraí rapidinho. Vai voltar? Vai voltar de metrô? Vai, tem que acertar, peraí. Eu tô traumatizado. Tá, então vamos voltar de metrô. Vamos. Juro, na próxima eu pego o ônibus. É sério, me perdoe, na próxima eu vou de ônibus. Não, deixa eu vir de ônibus. Não, vamos de táxi na próxima. Assim, de metrô, sim. De táxi. Vamos para mais uma parada, tempo de reabastecimento. Logo após o intervalo, a gente volta com mais Bahia Motor. Você confere agora um vídeo que mostra a rotina dos pilotos da Ford para a maratona das 24 horas de Le Mans, que dá largada no próximo dia 18 na França. Preparação difícil, hein? Confira. A Ford está esquentando os motores do novo GT para o retorno histórico às 24 horas de Le Mans, que dá a largada no próximo dia 18 na França. Mais do que um supercarro, para participar da prova de resistência mais famosa do mundo, é preciso ter pilotos muito bem preparados. Nessas imagens, vejam um pouco da rotina dos pilotos Stefan Muck e Harry Tichenel, que estarão no cockpit de dois dos quatro Ford GTs na corrida. A prova começa às três horas no sábado e termina às três horas do domingo. São três pilotos por carro, mais ou menos oito horas cada, mas nem sempre funciona assim. O treinamento busca preparar fisicamente os pilotos para aguentar o batimento cardíaco acelerado por um longo tempo e a alta temperatura na cabine, que pode chegar a 50 graus. Eles começam com 20 minutos de corrida e alongamento e fazem rotinas intensas de treino aeróbico. Depois vão para os exercícios localizados de pescoço nos aparelhos, seguidos de alongamento e massagem. São duas horas e meia por dia. O fortalecimento dos músculos do pescoço é importante para o piloto suportar as forças de aceleração que podem chegar a 3G. A ergonomia do carro é estudada para evitar problemas como lesões nas nádegas, câimbras nas canelas e espasmos na cabeça e também nos ombros. A nutrição também é individualizada. Em média, os pilotos perdem até 3 litros de água em um período de 3 horas. O ideal é tomar cerca de 12 litros a cada 24 horas. Cada um dirige em média de 8 horas dentro de 24 horas e o ideal seria dormir o restante do tempo. Mas nem sempre isso ocorre. Participar da maior corrida do mundo envolve também uma alta carga de adrenalina. Quando chega no final, se você tiver sorte de chegar no pódio, vai ver 100 mil pessoas aglomeradas na pista e nos boxes. Você se sente como um astro do rock. O desafio Bahia Motor de KartingDaw está de volta. E no circuito do KartingDaw Bela Vista, as acirradas disputas entre as bandas Pagodarte e X-Boys. Confira a dose extra de adrenalina. Novo Voyage, conectado com sua vida. Pois é, moçada, 2016 e a partir de agora já está no primeiro desafio Bahia Motor de Kart deste ano. Ao meu lado, banda X-Boys. Já andou de kart alguma vez? Rapaz, eu nasci de criado do lado de Ayrton Senna, negão. Escolinha. Escolinha, negão, Ayrton Senna, direto, oxe. Pagodarte também está aqui, Flavinho. E aí, rapaz? Não, eu já vou pegar, já disse que nasceu do lado de Ayrton Senna. Eu já desci a ladeira de kart lá em Cidade Nova, em Cajazeiras. E em Cajazeiras, meu irmão. Agora a roda não era essa, não era a Rolimã de patinete. Vou lhe pegar, mochate. E eu trouxe aqui a minha produtora, Bia Brito. Tudo bem, Bia? Tudo certinho, né? Olha lá que a gente não pode perder hoje, viu? Representando o Bahia Motor. E aqui, rapaz, Gilmar, mais uma vez. Ele que já veio com um pneu de esteto e aqui pronto, né, Gilmar? É, aqui não tem problema. Está tudo certo aí. Está todo mundo preparado? Tudo certinho? Tudo certinho? Você que está em casa, a partir de agora, vamos nessa, que é o primeiro desafio Bahia Motor de Kart. O sol está quente, olha para aí, meu amigo. Vamos nessa. É, mas calma, ó. Vem cá. Tem um brief antes, vamos lá. Todo mundo aprender agora como é que anda de kart. Vamos nessa, vem pra cá, vem pra cá. Pode vir. Vamos nessa, então. Todo mundo já prestou atenção aí agora. Então, vamos lá. Vamos nessa, vamos lá. Vamos pro sol, vamos pro sol. Os equipamentos de segurança do lado de cá, ó. Todo mundo aqui, vamos lá se preparar. Qual o meu, esse daqui? Qual o meu, esse daqui? É, moçada, agora, depois que nós fizemos essas voltas aí, pra ver quem fica em primeiro. Vamos nessa, é o primeiro desafio Bahia Motor de Kart. Pagodarte X-Boys. Bom, terminamos o primeiro desafio Bahia Motor de Kart. Nono lugar, atenção, Jack Peruano. Oitavo lugar, Cabral. Gilmar Pinheiro, sexto lugar, Gilmar. E o sétimo? Você não foi nem... Ô, sétimo lugar. Ah não, o sétimo é Bia, hein? Toma, Bia. Sexto lugar, Gilmar. Camarão chegou bem, chegou em quatro. Tem Flavinho ainda que chegou em cinco. Vamos lá, terceiro, Tyron. Segundo lugar, Kardec. Primeiro lugar, eu, já sabia desde o início disso aí. Tô tentando a carreta. Vamos lá então, só pra terminar agora, Flavinho. Música nova, não, esqueça isso. Música nova do bigode, você não vai cantar mesmo, né? Não, não, Palinha. É de bigode, é pra quem pode. É de bigode, gode, gode. Tyron. Tamo com um novo CD de trabalho aí nosso aí, com a nossa música Senta, Senta, Sem Parar. É mais ou menos assim, ó. E ela quer sentar, sentar bem devagar. Ela quer sentar, sentar bem devagar. Senta, 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 sem parar. Senta, 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 sem parar. Tchau, moçada. Até a próxima, viu? Vamos nessa. Música Novo Voyage, conectado com sua vida. Mais um Bahia Motor chegando ao fim, mas continuamos nas redes sociais, hein? Estamos no Facebook, Instagram e também no YouTube, como o programa Bahia Motor. Você é sempre super bem-vindo. Semana que vem, estamos de volta no mesmo bate horário, no mesmo bate local. E como sempre, eu tô aqui te esperando. Tchauzinho. Música Música Música